O projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional de Santa Catarina foi aprovado em plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira. De acordo com o texto da matéria, o reajuste médio será de 5,45% para quatro faixas salariais retroativo a 1º de janeiro de 2021. Esse montante foi acordado entre as federações patronais e os representantes das entidades e trabalhadores do Estado. Com isso, as quatro faixas irão variar entre R$ 1.281 e R$ 1.467. Na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura, da pecuária e trabalhadores domésticos, entre outros, o valor do salário mínimo passará de R$ 1.215 para R$ 1.281. Na segunda categoria, composta, por exemplo, por funcionários de indústrias do vestuário e calçados, a remuneração mínima vai subir de R$ 1.260 para R$ 1.329. Na terceira categoria, onde estão pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, o piso salarial passará de R$ 1.331 para R$ 1.404. E na quarta faixa, composta, entre outros, por trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, a remuneração mínima deverá aumentar de R$ 1.391 para R$ 1.467. A proposta de autoria do governo do Estado tramitou em regime de urgência no Parlamento. O governador deve sancionar ainda esta semana para que o trabalhador de Santa Catarina possa ter direito aos reajustes feitos nesse piso. E segundo, significa também um reconhecimento dessa capacidade de entendimento entre a classe trabalhadora e empresarial do Estado, referendado pelo governador Carlos Moisés, num grande reconhecimento do talento e da competência do nosso trabalhador catarinense e também da classe empresarial. Também foi aprovado em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI utilizados no enfrentamento à pandemia de Covid-19, não habilitados pelo Ministério da Saúde. O valor do ressarcimento é de R$ 1.600 ao dia por leito. É necessário reconhecer os investimentos que são feitos com recursos próprios do Estado, os quais é importante lembrar, receber um reforço do próprio Parlamento, porque inúmeras vezes as economias que o Parlamento, este ano novamente, vossa excelência, pôde robustecer o caixa do Estado com a devolução de mais de R$ 30 milhões, mas há um esforço financeiro hoje do Estado de Santa Catarina para manter leitos ativos cuja união não oferece o credenciamento hoje. Outro projeto de lei aprovado é o que assegura ao consumidor o direito de remarcação de pacotes de eventos que tenham sua execução durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a matéria, fica proibida a cobrança de qualquer taxa extra ou multa ao consumidor. Essa possibilidade de remarcar sem pagamento de multa, de juros, essa situação toda, é uma forma de amenizar os problemas gerados pela pandemia, pelas restrições que foram muitas vezes impostas pelos governos, tanto do Estado quanto dos municípios, e facilita a vida de quem fez os contratos, tanto de um lado quanto do outro. Por fim, também recebeu o aval do Plenário do Parlamento o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de valores de IPVA vencidos e não pagos, desde que ainda não inscritos em dívida ativa. Pelo texto, os débitos poderão ser quitados em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 110,00, incluindo todos os acréscimos previstos em lei, em especial os decorrentes do pagamento em atraso.